Como essa, muita gente diz que gosta de animais, mas o quanto você se esforçaria para salvar dois cachorros de rua desconhecidos? Quem vai nos contar essa história boa pra cachorro é o repórter Juarez Ferreira, diretamente de Guarulhos, na Grande São Paulo. Veja. Olá Eliana, nós estamos aqui no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, região da Grande São Paulo, pra conhecer o Jefferson. Ele ficou conhecido em todo o Brasil por causa de um vídeo que ele postou na internet, salvando dois cachorrinhos. Ele mora nessa chácara aqui, na zona rural de Guarulhos, e a gente vai conhecer ele. Vamos lá? Jefferson mora com a mãe, dois irmãos e os bichos de estimação, as gatas, Maggie, e esta outra aqui que não tem nome, os cães, Spike, Tretinha, e agora, os dois filhotes resgatados. Beethoven e Fred. Os nomes foram sugeridos pela namorada de Jefferson. Eu tinha dois cachorros, morreu os dois e eu passei o nome deles pra esses dois. Jefferson vivia uma vida tranquila, mas desde que o vídeo dele resgatando os animaizinhos de dentro de um bueiro bombou na internet, agora ele leva uma vida de estrela. O celular não para, já recebeu 600 mensagens, é isso? Isso, verdade. O que as pessoas falam aqui pra você? A fala é sobre parabéns, sobre o fato de eu ter salvado os cachorros, e pergunta dos cachorrinhos se tá bem, eu postei a foto deles dois também, até toda hora comentam, tudo. Olha só, algumas mensagens ele inclusive nem conseguiu ler, né? Por exemplo, eu pego aqui essa menina, mando uma mensagem pra ele, ó, Obrigado por me adicionar e parabéns pela coragem e o gesto de amor com os cachorrinhos. Gente de todo o Brasil, né? Todo o Brasil. A Pâmela é que não está gostando nada disso. Muitas mulheres mandam mensagens mostrando-se mais interessadas no herói do que nos filhotinhos. Eu tive muitos ciúmes, porque eu tava com ele e do nada alguém ligava ou mandava mensagem, sempre chegava convite. Como é que era a mensagem? Elas falavam do cachorrinho, mas não diretamente do cachorrinho, tinha que chamar de amor antes, de gato, de lindo. Ou seja, ele tava virando um cachorrão. É. Os dois filhotes até que se deram bem com os demais bichos da casa, mas Jefferson pensa em doá-los. Ele até chegou a entregar a um vizinho, mas pegou de volta. Você doou pra uma pessoa, só que a pessoa devolveu ele pra rua de novo. É, eu acho que ela pegou só na empolgação na hora, entendeu? Que eu tirei lá, aí tudo, que os bombeiros iam vir, iam levar, entendeu? Aí essa semana vi eles, ia chover de novo, eles estavam na rua ali, no meio do mato, sem saber pra onde ir. Eu fui e peguei eles, eles todos pra cá. O pedreiro quer uma vida melhor para os dois filhotes. Afinal de contas, só ele sabe o que os bichos passaram. O Jefferson todo dia leva a namorada pro trabalho. E aí, ele ouviu um latido estranho, né Jefferson? Isso, um latido estranho, de bem longe, sabe? É, como se fosse um gemido e tal. Aí, foi quando eu percebi que era um latido de cachorro mesmo. Eu baixei assim, ó. Aí escutei eles se mexendo lá dentro e gemendo. Aí foi quando eu fui correr em casa e peguei uma ferramenta pra poder tirar a tampa e poder tirar a tampa de dentro. Tá me dizendo que o tempo tava chuvoso. Tava, tava já garoando já, já garoar. E aqui é uma manilha central, que vem a água todinha pra cá. Então, era morte na certa. O pessoal já tinha ligado pros bombeiros, só que fazia uns 20 minutos que eles não chegavam. A ligação foi feita, toda hora o pessoal ligando. Só que ninguém conseguiu abrir, foi quando eu vim pra cá tirar eles. Um vídeo com milhares de visualizações na internet mostra Jefferson tirando a tampa do bueiro. O cheiro que vem de dentro é insuportável. Olha a cara do Jefferson no vídeo. No dia mesmo, tava uma carnice aí dentro. Tinha coisa morta aí dentro, rato, mais sujeira. Aí eles tavam bem lá embaixo e um correu pra lá. Aí deu trabalho de pegar. Peguei. Mesmo assim, Jefferson não pensou duas vezes em salvar Beethoven e Fred. Eu uso a cantaela que jogou. Sério? Tivesse que fazer tudo isso de novo, você faria ou não? Pelos cachorrinhos fazia. Qual é a mensagem que você dá pra uma pessoa que tem um cachorro e despreza, ou joga num bueiro, ou deixa abandonado na rua? Não compensa fazer isso com um cachorro, porque ele não sente, ele apanha sem saber porquê. Quando ele chora, alguma coisa ele quer. Se você não quer, dá pra alguém. Segura esse tempo. Acho que a pessoa não pode nem se considerar como ser humano, fazer um negócio desse com um animal. Impressionante gesto de carinho. Começa agora a sua história, Vale Mil. E quem está aqui no júri? São os nossos queridos Rio Negro e Solimões. A jornalista do SBT, Joyce Ribeiro. E ao meu lado, Jefferson. Lembrando que você tá em casa, também vai votar na melhor história. A história que mais te comova, a história que te toque, ou que seja mais divertida ou engraçada. Lembrando que o vencedor da sua história, Vale Mil, leva o prêmio acumulado que vai ficar dentro deste cofre. Olha só, aí está o cofre. Muito dinheiro, a pessoa pode sair daqui com uma bolada. De mil em mil, vocês sabem que a gente chega num valor alto. Então, quem será o vencedor da sua história, Vale Mil? Jefferson, parabéns pela sua atitude. Pelo visto, você adora animais, não é verdade? Verdade. Agora, o que te moveu pra você ter todo aquele esforço, tirar... Eu queria até mostrar o vídeo. Tirar... Porque é muito pesado uma peça como essa. Você foi até a sua casa, você se importou e entrou naquele lixo. Você falou que estava cheirando carniça, que realmente estava um péssimo cheiro. É um lugar muito contaminado pra salvar aqueles bichinhos. O que passou pela tua cabeça, Jefferson? Dó mesmo dos bichinhos, né? Tudo. Ver eles lá dentro sem poder sair, sabendo que vai vir bastante água, passar por ali. Não tem como eles correm pra lugar nenhum. E como é que você... Você teve notícias? Alguém viu? Como é que esses cachorrinhos foram parar aí nesse bueiro? É, então... Eu já cheguei depois, né? Mas o pessoal falou que foi um velho que jogou lá dentro, entendeu? Só que até hoje não apareceu a pessoa que jogou, né? Quer dizer, então, que uma pessoa passou por ali e jogou esses dois filhotinhos dentro desse bueiro? Isso. Eles não caíram, então? Não. Ah, que crueldade. Jogado. Olha só, que bonitinho. Pegou primeiro. Aí o outro correu. Agora tem que achar o velho, botar no bueiro e fechar. Olha só, é uma história comovente. Você arriscou a sua vida. Depois você chegou aí pro hospital, alguma coisa? Porque aquele cheiro, aquela contaminação toda podia te afetar. Graças a Deus não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Também não fui. Também a correria com as coisas que eu tive que levar pra casa pra dar banho. Porque ele estava muito sujo e, tipo, tinha mais um cachorro morto lá dentro. Tinha rato, tinha lixo. Se você ver, tem bastante lixo. Tava aquele cheiro insuportável. Então, aí a primeira coisa que eu fui, foi levar pra casa, dar um banho. Tinha um cachorro, era novinho ou já era... Tudo novinho. Tudo novinho. Morto? É, tudo cachorro morto. Tudo novo. Ai, que delicado. É, rato por cima, tudo. Meu Deus do céu. Quer dizer, então, que pode ser uma prática de alguém pegar esses cachorrinhos, esses filhotinhos e jogar pra dentro do bueiro. É, que às vezes a pessoa não quer, aí não sabe o que faz, aí joga onde a pessoa não tem coração, né? Aí joga em qualquer lugar, pensa que é lixo, alguma coisa, joga. Aí foi o que aconteceu com esses dois. E você que tem coração, que bom, ouviu. Você estava distraído? Como é que foi essa sensação? Você estava passando na rua, ouviu o barulho? Isso, aí eu escutei bem longe um latido deles, gemendo, gemendo, que é muito fundo. Então, eslate, você escuta bem longe. Aí eu pensei que era um dos matos, que do lado tem bastante mato, né? Aí passei, voltando de novo, aí eu escutei eslatinho, latinho. Quando eu abaixei, aí eu coloquei o ouvido bem perto mesmo, eu escutei ele latindo lá embaixo. Aí começou a garoar. Aí eu corri em casa, peguei um ferro, aí meu irmão estava junto, chamei ele, né? Aí ele que filmou. E já tem mais de um milhão e meio de visualizações esse vídeo com essa ação muito carinhosa do Jefferson, que tem apenas 21 anos, é pedreiro lá de Guarulhos, uma região aqui de São Paulo, que teve esse gesto tão carinhoso com os animais. Rio Negro e Solimães, vou conversar com vocês. Me diga, o que vocês acharam da história do Jefferson e a história dele vale mil? Com certeza, essa história vale mil. É uma história muito bonita, ele foi, ele fez um gesto, teve um gesto muito legal, então com certeza vale mil. Vale mil! Vale mil! E o Negro e Solimães, podem falar, pode, fique à vontade. Vale mil, parabéns pra você. E quanto a quem jogou os cachorros, acho que é uma fraqueza, né? Por exemplo, ele, nós estamos do lado melhor, então provavelmente a hora dessa pode estar até meio deprimido, sei lá. Muito bem! Joyce Ribeira, nossa jornalista, você como jornalista já viu muita coisa por aí, né? A Oprah! Muita coisa! Infelizmente a gente tem muitos casos de pessoas sem coração, como a gente estava falando, que tem coragem, eu não sei como uma pessoa tem coragem de jogar um cachorrinho naquela situação, virar as costas e ir embora, sabe? É muita crueldade, ainda bem que a gente tem pessoas como ele, salvador dos animais, que se dispõe a dedicar o seu tempo, uma situação ali difícil, descer ali no bueiro, aquela sujeira toda, parabéns, a atitude dele é muito nobre, vale mil! Vale mil! Parabéns Jefferson! Vamos aguardar, viu? E você que está em casa, se a história do Jefferson te comoveu, você pode agora já mandar o seu SMS, que aparece aí no vídeo com o número 1 para, qual é o número que está lá? 44944, é grátis, tá bom? Agora, saindo de bichinhos, de grandes views, porque esse vídeo tem muitos views, ela também é um sucesso na internet, uma cantora sensação, brilhou no programa Raul Gil e arrasa cantando divas internacionais, Lola! Canta pra gente, Lola! Olha que linda! Canta pra gente, Lola! Canta pra gente, Lola! Amém. 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 Cinco aninhos, gente. Cinco aninhos, gente. Cinco aninhos, gente. Que gracinha, Lola. Tudo bem, Lolinha? Tudo. Dá um beijinho aqui, Natia. Você tem só cinco aninhos? Só. É. E é verdade que você canta também em italiano? Canta em inglês e canta em italiano? Por isso que os seus vídeos têm muitos acessos na internet? Sim. Porque você é muito talentosa? Sim. E quem foi que escolheu essa roupa tão linda pra você, Lola? Minha mãe. Sua mãe? E esses olhos tão lindos, de quem você puxou? Ninguém. Ninguém. E esses cabelos tão lindos? Eu tenho eles pra sempre. E esse sorriso tão lindo? Eu tenho ele. Sim. E essa voz tão linda? Novo mal. Não, não sou não. Tá, tá. Quer ver? Ela canta em italiano. Olha que bonitinho. Vamos ver. A Mãe. A Mãe. É. A Mãe. Delirio faz parte do coração Pianta a banha, a boca E toda a força de encontrar-te Dove sei, a fantasia O nosso dia, a minha amunia Os meus olhos, turbados Do sol e do vento O teu viso, sereno Me encanta, que mancança me fai Ti voglio ver sempre con me Ai eu sentirei davvero che Non posso più viver così Delirio é sempre E prima amore Dove sei, eu sempre qui Innamorato, d'ancora si Cantare per non morire E non dormi per non sofrir Farol é, farol é, color é Pela vida Sempre, sempre, amore Lola Lola está aqui pra dizer Que o programa do Raul Gil É um sucesso E tem crianças lindas e talentosas Amorentosas Assim como Lolinha Que é um sucesso Sucesso também na internet Muito bem Lola Você arrasou Mande um beijo especial Mande um beijo especial pro tio Raul Viu? Como é que o tio Raul faz com a perninha? Você sabe? Como ele dá aquele pulinho Quase isso, né? Ele é muito bonzinho Então manda um beijo pro tio Raul Tio Raul, um beijo Um beijo, tio Raul Eu vou aproveitar que a Lolinha está aqui Que é um sucesso Também temos uma história muito especial no quadro Sua História Vale Mil De Vitória do Espírito Santo Recebemos a história da Dulce Uma guerreira Que luta para dar a milhares de famílias carentes O mínimo pra viver A repórter Taina Lopes da TV Tribuna Foi investigar essa história com a gente Olha só Essas são só algumas das 3 mil cartas Recebidas pela irmã Dulce Escritas por famílias carentes de Cariacica A crise afetou até o conteúdo das cartas Os pedidos de brinquedos e roupas Ficaram para segundo plano Em 99% das cartinhas As famílias fazem o mesmo apelo Precisamos de comida Pra surpresa veio só cesta básica Então as pessoas abriram mão De mochilas, de brinquedos Crianças que tem um sonho pra isso E pediram só alimentos Entre tantas cartas escritas Mas com o pedido da cesta básica Também está a de Railda Ela mora nessa casa simples Com 5 filhos e o marido E vive uma situação bem complicada A despensa vazia Pouca coisa na geladeira Na casa simples Todo mundo dorme junto E as roupas ficam espalhadas Por falta de guarda roupas Já chegou a faltar comida na casa? Já, várias vezes Várias vezes já faltou muito Semana passada mesmo Nós não tinha nem um arroz pra comer O projeto mantido por Irmã Durce Acolhe 1.150 famílias cadastradas Hoje muitas receberam kits Como esses com verduras E puderam se alimentar de sopa Com o Natal chegando Você pode fazer diferença Na vida de quem precisa Adotando uma das cartas E fazendo a sua doação O sonho de Natal de Jonathan É que seja um Natal de solidariedade Que as pessoas tiverem doido pra gente O de Dona Railda De mesa farta Mesa cheia Muita comida Que é nosso sonho Dá uma caixa de bombom só pra mim Que lindo Que linda história A Dulce tá aqui com a gente Ô Dulce Acho que essa tua atitude Mudou o pedido das crianças Não foi? Sim Nós temos, Eliana Já há 27 anos Esse projeto Irmã Dulce E hoje Dói no coração A gente não precisa sair do Brasil Pra ver precariedade Então Quando aquelas crianças chegam lá Vão até lá Vão até lá Andam 4 horas a pelha Pra comer um prato de sopa E os pais ganharem uma sacola de verdura Quando muitas delas sentam No banco alto Que o chinelinho cai Aquele chinelo todo rasgado De tanto andar Aquelas crianças Que quando pegam O prato de comida Nem mastiga Engole de vez Aquilo Eu as vezes Eu estou fazendo um cadastro Eu falo Ah meu Deus Se tivesse ali um bife Ou um arroz A felicidade ia ser maior Né? E aquelas idosas Deficientes, Eliana Eu acho que eu nasci Pra amar Né? É ajudar O ser humano O ser humano Passa por Toda a diversidade Mas a fome, Eliana É difícil E aí as vezes Eu estou na rua E alguém pergunta Irmã Dulce Posso ir lá me cadastrar? Eu falo Claro, minha coisa bela Mas Falando Meu Deus Será que vai ter Pra ela também? Né? E as vezes Eu vejo uma senhora Uma criança Toda rasgada Chega ali na maior alegria E eu falo Meu Deus Envia alguém Que mande uma roupa usada Ou um chinelo Sempre está chegando Uma pessoa Com essas doações Né? E aquela pessoa Recebe aquele Eliana Com tanto carinho Sabe? Como fosse novo E eu propus No meu coração É 27 anos Eliana Trabalhando nisso É que As crianças É Pedem Mochilas Pedem Brinquedos Mas esse ano Eu levei um susto Eu acho que é devido A crise que o Brasil passa Todos Unânime Pedindo Comida Arroz Feijão E eu propus No meu coração Que vou lutar até o fim Pra no dia 24 Doar essas famílias Sabelianas Uma cesta básica Pra que eles venham Ter uma comida sadia Então o que você está me dizendo Irmã Dulce É que Em função de toda essa crise O pedido das crianças Acabou sendo o outro Verdade Agora ao invés dos brinquedinhos O que elas pedem É alguma coisa pra comer Nesse Natal Neste Natal E há 27 anos A irmã Dulce Faz esse Esse trabalho Esse trabalho do bem Sim Unindo esforços Sim Voluntários Sim Pra ajudar Essas pessoas carentes Não temos ajuda Do governo De político De verba A gente temos Um espaço né Que é um valor De 2.500 reais E nós andamos 7, 8 horas Às vezes Pedindo doação A um ao outro Porque eu penso Meu Deus Se essa casa fechar Esse mundo de pessoas Eu queria te pedir licença E mostrar mais uma vez Essa matéria Porque vale a pena No momento em que Essas pessoas estão ali Recebendo a doação De uma comida De um prato de comida Uma sopinha Olha só Como é que elas reagem Vejam só Histórias reais aqui Na sua história vale mesmo Essas são só algumas Das 3 mil cartas Recebidas pela irmã Dulce Escritas por famílias Carentes de Cariacica A crise afetou até O conteúdo das cartas Os pedidos de brinquedos E roupas Ficaram para segundo plano Em 99% das cartinhas As famílias fazem o mesmo apelo Precisamos de comida Para surpresa Vem só cesta básica Então as pessoas Abriram mão De mochilas De brinquedos Crianças que tem um sonho Para isso E pediram só alimentos Entre tantas cartas Escritas com o pedido Da cesta básica Também está a de Railda Ela mora nessa casa simples Com 5 filhos E o marido E vive uma situação Bem complicada A despensa vazia Pouca coisa Na geladeira Na casa simples Todo mundo dorme junto E as roupas ficam espalhadas Por falta de guarda-roupas Já chegou a faltar comida Na casa? Já, várias vezes Várias vezes Já faltou muito Semana passada mesmo Nós não tinha nenhum arroz Para comer O projeto Mantido por Irmã Dulce Acolhe 1.150 famílias Cadastradas Hoje Muitas receberam kits Como esses Com verduras E puderam se alimentar De sopa Com o Natal chegando Você pode fazer diferença Na vida de quem precisa Adotando uma das cartas E fazendo a sua doação O sonho de Natal De Jonathan É que seja um Natal De solidariedade Que as pessoas Tiverem doido Para a gente O de Dona Railda De mesa farta Mesa cheia Muita comida Que é nosso sonho Dá uma caixa de bombom só para mim Ai que lindo Rio Negro e Solimões O que que vocês acham Dessa linda atitude da Irmã Dulce Se a história dela vale mil Olha é uma história muito emocionante E eu fiquei É empolgado de ver a A maneira que ela encara isso Com muita energia Com muita esperança né Ela trabalha Ela faz esse trabalho Ela falando com você A gente percebe que ela Ela tem uma energia Um entusiasmo né Um entusiasmo muito grande Então Parabéns para ela São muitas pessoas Muitas pessoas envolvidas Você está ajudando a matar a fome De muitas pessoas Com certeza Mil reais Vale mil Solimões Parabéns Para você que realmente É Acho que Nasceu para amar realmente E você está sendo Mãe de todos né Então Isso é muito importante É o carinho de mãe E o que a gente faz Para as pessoas Eu considero assim Se eu fizer alguma coisa Para alguém Porque eu quero que aquela pessoa melhore Mas se eu ver ela sofrer Eu estou sofrendo Então A energia que eu passe Melhorar ela Vai melhorar a minha vida né Parabéns para você Vale mil? Vale mil Vale mil! O jornalista Joyce Ribeiro Joyce O que você achou da história? Eu fiquei Fiquei emocionada Com a sua história Ela vem mostrar para a gente Que muitas vezes A gente não precisa esperar Sobrar dinheiro Ter uma grande estrutura A gente pode usar aquilo que a gente tem Principalmente o amor no coração E a vontade de mudar a vida do outro Para transformar a vida de tanta gente Como você faz Com certeza vale mil Parabéns! Vale mil! Irmã Dulce Vamos aguardar Porque quem vai decidir A história mais comovente A mais marcante É o público que está em casa Lembrando que o vencedor deste domingo Leva o valor total que está dentro do cofre Lembrando que da primeira história dos cachorrinhos Vale mil! Mil reais para o cofre E a história Da irmã Dulce também Vale mil! Mais mil reais! Irmã Dulce Boa sorte! Vamos aguardar, viu? Muito obrigada e parabéns Me dá um abraço aqui Prazer! Prazer! Prazer te conhecer!